Fala internet! Beleza! E a Sony vai nos rechear de ótimas no... Fala internet! Fala inter... Fala internet! Beleza! E não é que a Sony vai trazer ótimas novidades para o segundo semestre de 2024. Olha lá! Sony A7C Mark II, Sony A9 Mark III e muitas outras câmeras incríveis. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Loja Locadora dos Marios, o melhor lugar para fotógrafos e cinegrafistas em toda a internet brasileira. E sim, gente, teremos ótimas novidades no segundo semestre, ótimos lançamentos de câmeras mais high-end da nossa querida Sony. A gente sabe que a Sony tem focado todo esse primeiro semestre em câmeras de vlog. ZV1 Mark II, toda a linha ZV está sendo atualizada e isso é legal. Porém, contudo, todavia, ela está relativamente defasada quando a gente fala de câmeras topo de linha. Então, nós já temos Nikon Z8, Nikon Z9, nós já temos EOS R5, R3, entendeu? E nós temos XH2S, XH2, nós temos câmeras que são muito topo de linha e a Sony, claro, apesar de ter ótimas câmeras, está precisando atualizar um line-up mais moderno, mais topado das suas câmeras. E, como eu sempre falo, se tem uma fabricante que realmente pode trazer inovações reais para fotografia, é a Sony. E sim, eu estou com o boné da Canon, mas é porque eu não tenho o boné da Sony. Se vocês vêm um boné da Sony aí para vender, manda link para mim, porque eu vou comprar. Eu sou colecionador, eu gosto bastante. Tá bom? Então assim, a Sony, ela registrou, deixa eu mudar a cena aqui, ó. A Sony, ela registrou lá na gringa, é um departamento responsável por monitorar frequências, entendeu? E ela registrou duas novas câmeras lá. Então, a gente, claro, está tudo em japonês aqui, a gente não sabe o que está escrito, mas tem esses dois modelos aqui, ó, WW542541 2.4 GHz e 5.1 GHz Bluetooth, e uma WW198387 a 2.4 GHz, tá? Então assim, temos novos modelos, e aí a galera da Rumolândia, que vocês sabem que somos nós, que adoramos os rumores. Galera, já começou. Sony A93. Vamos ter a câmera mais veloz da história da fotografia. É o que os rumores estão indicando. Ah, como eu já falei, a Sony está precisando realmente atualizar a sua linha de câmeras top, porque não tem ninguém para competir, por exemplo, com a Z8 e com a Z9, pô. Não tem ninguém da Sony. Ela vai trazer um sensor Exmor BSI full frame retro iluminado com 50 megapixels. Vai fazer até 60 fotos por segundo. 60 fotos por segundo a 50 megapixels é coisa. Vou falar para vocês, é uma quantidade de dados que é meio absurda, se a gente parar para analisar, tá bom? Vai ter um ISO que vai de 50 até 102 mil e 400, mas parece que a faixa usável vai ser bem alta. Uma faixa usável de 52 mil pontos. Olha, eu realmente fico muito empolgado, e quando o rumor fala que o ISO vai ser absurdamente bom, e esse rumor é da Sony, eu acredito. Eu acredito, porque a Sony trabalha muito bem nos seus sensores Exmor e eles fazem o que eu sempre falo para vocês, né? Aquela magia. Vai fazer vídeo 8K a 30 quadros por segundo, 4K a 120 quadros por segundo, tudo em 10 bit. Bom, resolução ela tem para isso, capacidade de leitura de dados em tempo real ela também tem. Pô, tá fazendo 60 fotos por segundo em 50 megapixels? Fazer um vídeo 8K a 30 quadros por segundo é molezinha, tá bom? Vai ter um OVF de 3.7 milhões de pontos, sem blackout, tudo bem? 759 pontos de autofoco, AF híbrido rápido e AF de olhos em tempo real. Interessante. Bom, o sistema de autofoco da Sony é um dos melhores do mercado, né? Realmente ele é muito preciso, não é só mais uma questão de velocidade, é uma questão de precisão na hora que vai reconhecer os elementos que estão na tela. Porque a Sony implementou um chip exclusivo para a inteligência artificial, então a inteligência artificial quando ela vê um olho, mesmo que cubra uma porcentagem muito pequena da tela, ela consegue reconhecer de forma rápida e crava o foco de maneira muito eficiente. Não só nisso, né? Em animais, em trens, em aviões, em carros e essa inteligência artificial para os sistemas de câmera está cada vez evoluindo mais, tá bom? Vai ter um IBIS de 5 eixos, vai ter slot de cartão duplo de CFexpress tipo A. Mas eu acho que talvez tenha um CFexpress tipo C, que é praticamente um SSD de alta velocidade, tá? Chegando a 5 ou 7 gigabytes de gravação interna. Isso mantém aí os 60 quadros por segundo a 50 megapixels. precisa de velocidade de gravação de dados, principalmente para a mão esquentar e não ferver, tá bom? Vamos para o próximo rumor da próxima câmera, que é a lindíssima A7C Mark II. Então assim ó, eu espero muito que a A7C Mark II tenha uma boa atualização no sensor, tá? Eu espero que venha um sensor full frame de 33 megapixels, que tem na Sony A7IV, tá? Mais ou menos isso. Ele vai ter esse sensor CMOS Exmor full frame de 33 megapixels. Vai ter o processador de imagem Beons XR e o processador de imagem para inteligência artificial. Vai fazer até 10 fotos por segundo e vai ter ISO até 51.200. Vai fazer vídeo 4K, 60 quadros por segundo, 10 bits e cinetone. Vai ter o EVF de 3.68 milhões de pontos, com taxa de atualização de 120 quadros por segundo, que é mais ou menos o que nós temos padrão no mercado hoje. LCD Touchscreen de ângulo variável. Esperamos que é mais parecido com a A7R5, que eu acho que hoje é o LCD melhor, que ele funciona muito bem para fotografia e funciona muito bem para vídeo. Vai ter 759 pontos de alto foco e o AF de olhos em tempo real, que eu já expliquei na outra câmera. Vai ter foco com compensação respiratória, que é o focus breathing, né? O focus breathing, que é quando ele faz o foco nos cantos, a imagem geralmente ela distorce. Então, a brincadeira aqui já está ficando... Na verdade, também está outra coisa que o mercado está controlando, tá bom? Que é bem legal. Pelo menos a gente não precisa se preocupar mais com esse lance do focus breathing, que era realmente uma parada complicada, tá bom, gente? Vai ter IBIS de cinco eixos, vai ter... Eles chamam de aparências criativas e efeito de pele macia. Efeito de pele macia já tem na Sony. E picture styles com efeitos diferentes também já tem, tá? Nenhuma novidade. Agora aqui, ó. Transmissão UVC UAC 4K a 15 quadros por segundo via USB tipo C. Ponto positivo, a gente sabe que o HDMI na câmera vai desaparecer. Tem gente que fala que não, que é padrão no mercado, mas escuta o que o pai tá falando. Em alguns anos vai desaparecer, tudo vai pro USB tipo C Thunderbolt. Só que 4K a 15 quadros por segundo, meu irmão, aí não dá, né? Pô, a minha GoPro Hero 3 Black fazia isso já. Isso há anos atrás. Então, pô, tinha que colocar um 4K pelo menos 24 ou 30 quadros por segundo. A 15 quadros por segundo não dá, não dá, não tem como, né? Lançamento no último trimestre desse ano, muito provavelmente em outubro. E, claro, o rumor, esse daqui eu vou falar mais por cima porque eu já fiz vídeo sobre ela, que é a Sony A6700, que eu vou ser sincero, olha, essa câmera é hypada e é muito esperada pelos sonistas aqui no Brasil, tá bom? Ela é uma Mini FX30, ela será uma Mini FX30, tá bom? Vai ter um sensor APS-C retro iluminado de 26.1 megapixels. Vai ter a unidade de processamento, que vai ser a Beons XR e vai ter pra inteligência artificial também. O sistema de autofoco com rastreamento em tempo real baseado em inteligência artificial. Vídeo 4K até 60 quadros por segundo, mais importante, sem nenhum crop, excelente. S-Cinetone, S-Log3, 422, 10-bit com gravação interna. Uhul, cremosidade, gente, tá bom? Vai ter IBIS de 5 eixos, ótimo, excelente, totalmente preparada pra vídeo. Não é à toa que ela vai ser uma Mini FX30, tá bom? Vai ter uma resolução Quad VGA OLED no EVF. Cara, muito legal isso, tá bom? 3.69 milhões de pixels e promete ter um EVF muito, muito bom no padrão das câmeras topo de linha, que já tem na Sony, na Canon, na Fuji. Fuji e Canon tem EVFs excelentes, tá? São os melhores que eu usei no mercado. Agora sim, ó, vai ter uma novidade. Ela vai ter um corpo um pouco maior e ela vai ser um pouco mais ergonômica. O que eu acho que é uma vantagem, porque o corpo dessa linha, ele é um corpo, não é que ele é mais simples, mas ele é menor, entendeu? E ele não tem um grip tão profundo. Então não é como, por exemplo, a XS10, que é uma câmera menor, porém com um bom grip, uma boa pegada, entende? Então eles trazerem isso para uma câmera super compacta, com todas essas capacidades de vídeo e de foto também, eu acho que vai ser uma puta de uma vantagem para essa câmera, tá bom? Anúncio, em julho, tá na porta, falta um mês. Claro né gente, nós estamos nos rumores, não temos certeza absoluta de que isso vai acontecer, mas parece que a Sony realmente pretende lançar essas três câmeras no próximo semestre, que vai ser uma APS-C topadona e duas full frames aí, uma intermediária premium e uma mais topada, mais premium, que vão atualizar a linha de câmeras mais topadas da marca que estava faltando, tá? A Sony estava muito, muito concentrada em câmeras de vlog, câmeras de vlog básicas intermediárias e agora nós teremos boas novidades para essas câmeras mais topadas e nada ainda de flagship, tá? Sony A1, e aí, será quando é que vem? Talvez ano que vem para as Olimpíadas. Tá bom pessoal, então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais e aquele abraço! Delícia!